O Amazonas encerrou o ano passado em situação de emergência em relação à estiagem Iniciou 2024 com um tímido cenário de superação O estado ainda é refém do transporte fluvial para cargas e mercadorias E a diminuição no volume das águas dos rios na região Causam impactos significativos na economia local, especialmente no comércio A dificuldade para envios de produtos nessa época do ano para as cidades do interior do Amazonas Faz com que o preço do frete aumente, impactando no preço final e no bolso do consumidor O navio com 3 mil contêineres chegava no porto do interior do Pará e do Ceará Descarregava os 3 mil contêineres Esses 3 mil contêineres eram distribuídos em pequenas quantidades em balsas Para poder subir o Rio Amazonas e chegar até Manaus O que aconteceu? Os fretes saltaram astronomicamente, cresceram 300% O governo do Amazonas apresentou medidas para dar suporte à indústria e comércio local O objetivo é diminuir os impactos causados pela estiagem na economia local O que nós estamos fazendo aqui é ampliando o prazo de pagamento para tributos Recolhimento para os fundos e contribuições como ICMS, FTI, fundo de promoção social Então, geralmente, os prazos para pagamento desses tributos é de 45 dias Então, quem vai pagar agora paga só 50% e os outros 50% num prazo de 45 dias Então, isso é importante porque o comércio e a indústria tem o capital de giro Se ele está devendo, por exemplo, mil reais de tributo, ele paga 500 agora Então, ele tem um capital de giro aí de 500 para poder antecipar a compra dele e estocar Estocar esse produto para que a gente não tenha dificuldade no mercado e que a gente não tenha desabastecimento Atualmente, o Rio Negro está em 25 metros e 75 centímetros